O vencedor corintiano, se liga porque o seu time tem camisa nova para a temporada 2016, dá uma olhada. Essas são as imagens do Giovanni Augusto vestindo o novo manto do Corinthians ao lado do professor Tite. Desde o início da semana, Tite havia prometido que na quinta-feira iria mostrar o time que vai enfrentar o Grêmio. E foi o que o técnico fez ontem. Ele só não deixou filmar, mas permitiu que a imprensa assistisse ao treino. E quais são as novidades? Você viu ontem aqui no Globo Esporte que Luca já estava desconfiado de que perderia a vaga. Se acontecer a troca, cara, eu estou muito tranquilo, não vou me abater não, vou treinar muito, bastante. O atacante que mudou radicalmente o visual já estava bem de previsão. A vaga agora pela esquerda é mesmo do paraguaio Romero. No mais, um Corinthians com apenas uma dúvida. Ainda sem estar 100% fisicamente, Giovanni Augusto pode ser poupado e dar lugar a Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel é um grande jogador, experiente, com certeza um concorrente ali muito forte. A expectativa é de uma equipe mais eficiente e entrosada. Tudo em função do tempo que Tite teve para trabalhar. Tivemos um bom tempo para trabalhar, coisa que a gente não teve até então, por causa dos jogos. Então acho que a gente pode ter uma equipe bastante forte no domingo. Um time que ainda não está pronto para o novo desafio. Mas por outro lado, trata-se de um grupo consciente de que para vencer o Brasileirão, ganhar o primeiro jogo pode ser mais importante do que vencer o último. Então a gente tem que entrar para esse jogo aí como já se fosse uma final, porque são 38 finais que todos têm o mesmo peso para a pontuação final. Então, torcedor, se prepare. Domingo, o Corinthians estreia no Brasileirão. Ou melhor, faz a primeira final da competição. Você prestou atenção aí no que o Mauro falou, né? O jogo é domingo, gente. O Cabeção aqui falou que o jogo era sábado. Na verdade, a estreia é domingo. O jogo que você vê ao vivo, o Corinthians e Grêmio, na tela da clube, às 4 horas da tarde. Agora eu vou falar do...